Programado para uma missão inicial de apenas 5 voos em Marte, o helicóptero Ingenuity já ultrapassou e muito o plano inicial. Recentemente, o helicóptero Ingenuity da NASA atingiu um importante marco de sua missão estendida em Marte. Programado para apenas 5 voos experimentais no planeta vermelho, o pequeno drone de 1.8 kg ultrapassou e muito o plano inicial e acaba de voar pela 40ª vez. Segundo um comunicado do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da agência, responsável pelo equipamento, ele permaneceu no ar por quase 92 segundos em uma surtida de 10 metros de altitude que cobriu cerca de 178 metros de distância horizontal. Esse voo moveu o Ingenuity do Aeródromo Z, do chão da cratera G0, para o Aeródromo Beta. Durante a curta mais importante viagem, o helicóptero sobrevoou algumas dunas de areia, como mostram as imagens capturadas pela câmera de navegação do drone. O Ingenuity pousou com o rover Perseverance na cratera G0 em fevereiro de 2021, região de aproximadamente 45 quilômetros de largura que, segundo estudos, hospedou um lago e um delta de rio bilhões de anos atrás. Isso a torna um local propício para o rover, que caça sinais de vida e armazena amostras de solo marciano para análise. Durante sua missão estendida, o helicóptero Ingenuity está fazendo um trabalho de exploração para o Perseverance, ajudando a equipe da missão a planejar rotas e escopos de potenciais alvos científicos. E o trabalho de Ingenuity também está lançando as bases para feitos aéreos marcianos ainda maiores no futuro. Segundo os engenheiros do JPL, existem planos para sucessores maiores e mais potentes para explorar Marte de forma autônoma. Os objetos rochosos foram coletados dentro de uma ramificação da cratera G0, onde os cientistas acreditam que, há bilhões de anos atrás, um rio desaguava em um lago. As moléculas encontradas consistem em uma ampla variedade de compostos feitos principalmente de carbono. E incluem átomos de hidrogênio e oxigênio, assim como nitrogênio, fósforo e enxofre. Os cientistas afirmam que essas moléculas podem ser produzidas por processos químicos, mas que a descoberta de elementos de compostos de carbono, que incluem hidrogênio e oxigênio, elementos básicos para a construção molecular de seres vivos, pode ser considerada, sim, uma bioassinatura em potencial. Lá no ano de 2013, em outra missão da NASA, a Marte, matérias orgânicas foram encontradas em amostras de pó de rocha e até mesmo Perseverance, na missão atual, também detectou moléculas na cratera. A diferença, de acordo com a instituição, é que essas rochas reúnem a maior abundância de detecções orgânicas na missão até o momento. Para entender do que se trata o achado, as rochas serão trazidas de volta à Terra em 2030, para que os cientistas as analisem com instrumentos mais avançados cientificamente. O Perseverance coleta as amostras com os braços e suga as rochas para armazená-las em um reservatório que seria uma espécie de barriga do veículo explorador. A NASA tem planejado uma transferência dos materiais coletados para a base da operação em Marte para que o explorador não fique muito cheio. Com o objetivo de encontrar e armazenar objetos que possam conter sinais de vida microbiana antiga em Marte, a missão Marte 2020 teve início em 30 de julho de 2020, com o lançamento dos objetos ao espaço. Em 18 de fevereiro de 2021, a missão aterrissou em Marte. A NASA também afirma que a missão do Perseverance é abrir caminho para a exploração humana do planeta vermelho e ser a primeira missão a coletar e armazenar rochas marcianas. O fim da missão está previsto para 2030. A человека está previsto para 2030. Legenda Adriana Zanotto